Vida e Morte do ator Valdir Fernandes Valdir Fernandes de Almeida nasceu em São Paulo, no dia 31 de janeiro de 1952, foi um ator brasileiro. Iniciou sua carreira na Rede Bandeirantes, com cara a cara, onde participou também de Meu Pé de Laranja. Lima, além de Os Imigrantes, novela da Rede Bandeirantes na qual viveu seu auge na carreira, ele interpretou o personagem Primo de Salve, no cinema atuou em poucos filmes, tendo participado dos longas Mulher Desejada de 1978 e Corpo de Vasso. Em 1980, ambos dirigidos pelo cineasta Alfredo Centenheimer, em 2006 o ator retornou às telonas atuando em A Última Batalha exibida em 2006, mais conhecido por seus papéis na televisão, o ator atuou em novelas como Cara a Cara, Ninho da Serpente. Em 1981, Anjo Maldito e Mandacaru em 1997, também atuou nas minisséries Grande Sertão Veredas e Abolição em 1988. No auge da fama o ator teve problemas com o álcool, o que acabou prejudicando a sua carreira. Em 2015 um programa de televisão mostrou. Valdir trabalhando como vendedor ambulante de picolés, em frente ao zoológico de São Paulo. Infelizmente, no dia 21 de dezembro de 2017, Valdir Fernandes faleceu aos 65 anos por complicações de hepatite. Assim deixou a sua história. Essa foi mais. Uma breve história. A história de vida e morte do ator Valdir Fernandes. Obrigado por assistir até o final.